Daqui a pouquinho a gente traz então essa reportagem para você acompanhar os detalhes. São 20 milhões de reais de um plano estadual que deve subsidiar, ajudar pessoas a comprar os seus imóveis. Isso a partir de uma quantia de um subsídio de 10 mil reais. Daqui a pouquinho a gente traz essa reportagem de Solange Souza aqui no Notícias da Boa. Enquanto isso, nós já vamos trazer esse caso que aconteceu na cidade de Urusuí nesse final de semana, onde uma mulher foi presa, acusada de espancar e matar a própria sobrinha, uma criança de apenas 5 anos de idade. A gente vai acompanhar mais detalhes agora com o Felipe Reis e daqui a pouquinho nós trazemos atualização sobre esse caso. Eduarda de Souza Barbosa Oliveira, de 5 anos, morava nesta casa. A criança foi espancada e acabou morrendo. A investigação pertence à Polícia Civil de Urusuí. Depois do espancamento, a criança foi levada para o Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde e apresentou traumatismo crâniano. A Polícia Civil foi acionada pelo hospital e acabou prendendo a tia da criança, Jéssica Paz de Souza, de 30 anos. Ela entrou em contradição no depoimento, disse que não estava em casa e para a Polícia Civil ela alterou a cena do crime. O irmão da criança, um bebê de apenas 4 anos de idade, apresentou marcas, hematomas provocados por maus-tratos, de acordo com os investigadores. O delegado Marcos Alain está à frente do inquérito. A gente recebeu a comunicação do Hospital Regional de Urusuí que uma criança de 5 anos havia dado entrada com sinais de espancamento e já não possuía sinais vitais. Imediatamente a equipe foi até a residência onde ocorreram os fatos e lá verificou de início que a filha da senhora Jéssica, da investigada, após a mãe sair do hospital com a prima, fez a limpeza do local. E após isolado, a equipe de perícia de Florianos chegou ao local e verificou que havia as manchas de sangue, mesmo que limpa no colchão da criança, que havia manchas de sangue no quarto e em roupas que estavam para ser lavadas, na máquina de lavada. O delegado Marcos Alain ainda afirma que a suspeita tinha a guarda do irmão e da vítima. O pai da criança está em situação de rua, a mãe biológica internada em um hospital psiquiátrico. A Jéssica fez diversas contradições em seu depoimento. Falou que a criança poderia ter caído da cadeira, falou que não estava no local. Contudo, a versão dela diverge das testemunhas, diverge do que, de fato, a perícia constatou. O médico atestou que houve traumatismo craniando na criança, além de diversas marcas de espancamento. A senhora Jéssica criava o irmão da vítima, que também possui diversos sinais de espancamento. A polícia não descarta a participação de uma terceira pessoa. A que ponto chega a crueldade humana? Uma criança de apenas cinco anos ser assassinada de uma forma tão brutal como esta. Foram constatados diversos hematomas em todo o corpo da menor. E a causa da morte foi justamente o traumatismo crâniano. Tem novidade sobre esse caso porque a juíza Patrícia Luz Cavalcante, da vara do núcleo de plantão, lá da cidade de Bom Jesus, comarca que compreende a região, converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante da acusada Jéssica Paz de Souza. O nome da criança era Maria Eduarda Vitória Oliveira de Souza. Repito, tinha apenas cinco anos de idade. E a tia foi autuada pelo crime de homicídio qualificado. Porque foi um homicídio contra uma vítima menor de 14 anos. autuada ainda por maus tratos e por expor a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância ou perigo. Coloca a foto dela aí. Coloca a foto dela pra quem nos assiste pela televisão. Meu Deus do céu, que situação. Como é que uma pessoa, do seu mesmo sangue, é capaz de fazer uma coisa dessas? É capaz de ser tão... De cometer um crime tão bárbaro como esse? Os pais confiando a autoridade da tia e ela tem coragem de cometer um crime como esse. Não à toa, a população realizou até mesmo manifestação na frente da delegacia do município de Uruçuí para pedir que essa pessoa, que essa mulher continuasse presa.